A nossa família merece tudo de bom e lazer, né? É por isso que o Shop TV te convida a ser sócio aqui da Associação Atlética Banco do Brasil que já está com o seu parque aquático tudo pronto e em breve teremos aí a inauguração oficial pra você que quer desfrutar, olha, de todo esse parque aquático que está esperando por você aqui na ABB. E também que te oferece, olha, escolinhas grátis, pilates, karatê e capoeira e zumba grátis todas terças e quintas das 19h às 20h. Também em breve você vai contar também com hidroginástica para sócios. Tudo isso aqui na ABB esperando por você. Agora pra você, olha, na promoção de lançamento dispomos de uma série limitada de adesões com isenções de taxas de manutenção por 36 meses. É isso mesmo, é esse lançamento pra você, a promoção de lançamento aqui do parque aquático da ABB esperando por você. Vem se tornar sócio você também. O telefone está na sua tela, basta você ligar que um representante vai até onde você estiver e com certeza você vai se tornar sócio e desfrutar de todo esse lazer. Esperando por você aqui na ABB Parque Aquático.